Agora você vai conhecer um pouco da rotina de uma pequena notável, é, estou falando da Fernanda, que tem apenas 9 anos, olha lá. Ela é Miss Brasil Mirim, é, mas isso não quer dizer que ela deixa a vida de criança de lado, não, nem pode, né? É, Miguel Braz e o Elton Cunha foram conferir o cotidiano da menina e trouxeram a reportagem aqui pra gente. Põe a pequena notável e não há balança. O dia a dia da Fernanda, de 9 anos, é igual ao de muitas crianças. Ela acorda cedo e faz a primeira refeição, o café da manhã. E como é natural na faixa etária dela, a menina se arruma sozinha, penteia o cabelo e se embeleza com a maquiagem. E o que não pode faltar é a comunicação com as amigas por meio do celular. As mensagens são diárias. Bom, dia não, tudo bem com você? E aí, como você está? Fazer aqui pra te dizer um ótimo final de semana. Como você está? A leitura também faz parte da vida da Fernanda. Na mesa, apenas alguns livros que ela tem. Mas um sonho da garota se realiza. Ela é Miss Brasil Mirim. Em seis meses, Fernanda já garantiu seis faixas nos concursos. O último concurso foi o Miss Brasil Mercosul, que Fernanda venceu na categoria Mini, disputada no Estado do Espírito Santo. Desde meus dois aninhos, eu já tinha habilidade de eu posar, de eu desfilar. E eu já sempre pedi pra minha mãe. Aí, esse ano, minha mãe, finalmente, ela deu essa oportunidade pra mim. E estamos indo, né? Cada faixa tem um significado importante para Fernanda. E não para por aí. A garota vai participar de concursos internacionais em 2024. Os de 2024 já tem várias outras faixas, né? Tem a do garoto da capa, se Deus quiser eu vou participar. Tem também a do Miss Internacional em Peru. Estou muito confiante, né? Mas, se eu acho que Deus quiser. A Renata, mãe da Fernanda, sempre a acompanha. Ano que vem, ela tem dois concursos, né? Que, se Deus quiser, estaremos lá. Que vai ser em Anchieta, o Garota da Capa da Mercosul, em junho. E, em setembro, já tem o de Peru, né? Que é o Miss Universe. Se Deus quiser, iremos lá buscar mais essa vitória pro Brasil. E as conquistas da filha são motivos de orgulho. E é muito gratificante, porque ela sonha, a gente se une, corre atrás e alcançamos o objetivo. Renata afirma que, além do mundo Miss, a filha tem uma vida normal. Além da vida de Miss, a Fernanda faz várias outras coisas. Dentre elas, né? Ela estuda em primeiro lugar. Pra ela é algo que é super natural. Pra ela não tem trabalho, pra ela é gratificante, pra ela é comum estar ali atuando, estar ali fazendo os provadores que ela faz. Boa jornada pra ela aí, essa gatinha, a pequena e notável.